Bom dia, que a paz e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Vamos orar? Pai, ouvinte, em nome de Jesus, entramos em comunhão para agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede e oramos neste momento o Salmo 29. O Salmo de Davi Tributai ao Senhor, vós, filhos dos poderosos, rendei ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor por causa do esplendor da sua santidade. A voz do Senhor ressoa sobre o bramido das águas. O Deus glorioso troveja. O Senhor está sobre a vastidão dos mares. A voz do Senhor expressa força. A voz do Senhor é majestosa. Majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaçou os cedros do Líbano. O Senhor faz o Líbano saltar como o bezerro e o monte Hermon como o cria de búfalo. A voz do Senhor corta os céus com raios planejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz tremer as costas e deslumbre os carvalhos nas florestas. E no seu tempo todos bradam glória. Acima do divino estabeleceu o eterno seu trono. O Senhor reinará para sempre. O Senhor concederá força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém?